Vídeo do Gamera, um dos canais que eu curto muito. É louco, mané. A edição do cara é coisa, ó, coisa impecável. Enfim, vamos dar uma olhada. Você sabe andar num videogame? Caso você não saiba, o Gamera vai te falar agora. Como andar em um videogame, bora que bora. Vamos dar uma olhada. Vamos analisar o Bob andando. Ele põe uma perna pra frente. Ok, para. Você viu isso? A segunda perna passa a outra enquanto a primeira fica pra trás. Interessante, né? Foi o último vídeo que eu vi dele. Foi do... Foi aquele... Vamos consertar, né? GTA 6. Hoje tem vídeo de GTA 6? Ô, Yuri, pelo amor de Deus, né, mano? Tá na thumb, mano. Eu tenho cara de quem faz clickbait. Calma aí, mano. É só pra gente poder ver o título de introdução enquanto a rapaziada vai vendo. Vai chegando. Enfim, Yuri. Tá ligado que aqui é tudo nosso, né? Brincadeiras à parte. Aí, Norberto, eu vou ver o seu vídeo, hein, mano? Eu ia... Os caras falaram aqui pra eu ver o vídeo do Sunny Play. Mas não sei se eu vou ver, não, mano. Eu não tô curtindo muito de ver, não, mano. Cada 10 startups de sucesso chegam lá inventando novos meios pra que as pessoas não precisem andar. Porque andar é chato. Mas é como a nossa espécie chega até os lugares legais. Não olha pra mim. Reclama com o Darwin. Não foi ele que criou a gente. E videogames são feitos por seres humanos, para seres humanos, sobre seres humanos. Na maioria das vezes. E ainda assim, parece que ninguém conseguiu solucionar a maior questão da nossa... Eu gosto dos meus vídeos. O de hoje tá hilário, aliás. Ah, que bom, mano. Tem que gostar mesmo. Eu também curto, mano. Caramba, eu te mandei mensagem no Instagram. Você viu lá e nem me chamou mais, né, mano? Você tá muito desumido, mano. Bateu 70 mil inscritos. Virou outro cara, mano. Eu vou até me desinscrever. Já vou ver seu vídeo aqui e vou dar dislike, mano. Desistência. Subiu pra cabeça, mano. Vamos falar sobre o elefante na sala. Death Stranding é o jogo AAA que tentou transformar esse ato banal em uma mecânica interessante. Ele teve sucesso? Bom, é discutível. A minha memória do jogo sempre vai ser daquele capítulo 3, onde basicamente a história para... Pô, mas esse canal aqui, ele é sensacional, mano. Aquele vídeo lá dele que estourou. Vamos consertar GTA 6? Não. Vamos consertar GTA? Pô, aquele vídeo tá sensacional. Tá maluco. E nada acontece. Todas as missões viram Fat Quest. Salve, Joel. Aí, ó. Rapaziada que não sabe, o Joel, ele é de Miami. Não sei se ele... Eu acho que ele mora ali perto. E aí fica muito mais interessante da gente comentar sobre o jogo de alguém que tá por lá, tá ligado, mano? Eu sei que o jogo inteiro é uma grande Fat Quest, mas eu tô só lendo o roteiro que eu fiz pro Pompano em 2021. Não é certo isso. Resumindo, é a parte mais chata de um jogo que já é bem do chato. Mas a ideia não é ruim. Andar é como a gente explora esses mundos, é como a gente chega até os nossos objetivos. Mas quando o mundo é muito grande, você não pode colocar veículos no jogo, seja porque ele se passa num pós-apocalipse nuclear, ou porque você tem uma visão artística muito forte que durou mais de seis meses. Parabéns, Todd. A solução é apresentar pro jogador uma série de decisões interessantes ao longo do caminho. Você luta com os lobos? Você entra naquela caverna? Você vai pelo caminho mais curto e perigoso ou pelo caminho longo e seguro? Death Stranding é sobre essa última decisão. Mas enquanto a pedra no caminho de Skyrim é uma matilha de lobos, a pedra no caminho de Death Stranding... Caramba, mano, o lobo caiu duro aqui. Que machado é esse aqui, mano? É o Leviathan, aquele machado... Putz, se não for Leviathan agora, acabou. Como que é o nome do machado do Kratos lá, mano? Ó o lobo, foi uma só, o lobo caiu duro, mano. Tá maluco, mano. A pedra no caminho de Death Stranding é uma pedra no caminho. Como eu atravesso esse buraco sem cair e danificar a minha carga? Eu posso tentar dar a volta, mas isso vai ser muito mais chato que tentar pular ele. É uma decisão interessante e o chato, nesse caso, é um fator essencial pra ela funcionar. Mas o meu problema não é com esse chato. Nem esse... Não, esse assim. Eu comecei a jogar em live, foi o Horizon Zero Dawn, mano. Muita gente não viu porque não tinha muita gente na live. Eu joguei bem no finalzinho da live. Pelo amor de Deus, mano. Eu sou muito ruim, mano. Em jogo de... De console. É o pior jogador do Brasil, mano. Eu definitivamente não posso abrir um canal de gameplay. Tá maluco, cara. Ó, a noção de jogo é totalmente abaixo de zero. É nula, basicamente. Se eu jogar GTA 6 em live, acabou o mundo, velho. Infelizmente. O meu problema é com aquele capítulo 3, onde você não faz mais nada, além de entregar os suprimentos pra esse filho da puta. E aí voltar pra base. Aí entregar os medicamentos desse outro filho da puta. E voltar pra base. E aí a menina na zona leste pediu um Sunday às 5 horas da tarde. Então lá vou eu de novo. O que esse capítulo inteiro provou é que por mais que você torne o andar interessante, você ainda tá andando. E andar por muito tempo é chato. Quero muito ver você jogando GTA 6. Pô, eu também quero ver eu jogando GTA 6, mano. Mas vamos ver, né? Como é que vai ser o caminhar do elemento, né? Mas andar é uma das partes mais importantes de um dos meus jogos preferidos. XCOM 2. Você tem um número limitado de passos a cada turno. Andar aqui é um recurso como qualquer outro. Você tem uma quantidade de balas, de armadura, de itens e de passos. Você anda pra achar cover e flanquear os inimigos. Eu acho legal, mano, esse bagulho de você andar pelo mapa. Mas eu concordo que às vezes fica chato mesmo. Tipo assim, eu tava jogando ontem, tava jogando Forza, né? Eu comprei o Forza 4, tô jogando 4. E é muito bom você dirigir pelo mapa, mas chega uma hora que tudo que você quer é uma fast travel, tá ligado? No Red Dead Redemption, eu ainda não tô com essa sensação. Mas tem um motivo por isso. Por causa dos eventos aleatórios, né? Eu acho que os eventos aleatórios do Red Dead é um fator essencial pra você não ficar nessa monotonia de ficar andando, tá ligado? Isso ajuda muito. Às vezes você vai lá, alguém pede ajuda, ou um lobo te ataca. Aí acaba que você vai lá, você faz o seu trajeto e é meio que rápido, tá ligado? É, GTA 6 acho que vai ter muitos eventos, mano. Muitos eventos. Mas eu concordo com isso. Eu acho que é legal, mas a longo prazo dá uma canseira, sabe? Um passo em falso em XCOM 2 e o seu personagem que você passou o jogo inteiro melhorando e criando um laço muito maior que com o que você tem com a sua própria família morre pro resto do jogo. E isso torna... Oh, louco, spoiler na minha cara aqui, velho. Pô, eu nem ia jogar o jogo, mas agora que não dá, né? Já tomei um spoiler logo de cara aqui. Um andar interessante. Quando o seu esquadrão é descoberto, cada passo vem com a possibilidade de acionar um novo grupo de inimigos. E se você gastou todos os seus passos naquele turno sem achar cover, aí o Raimundo vai pro saco. A tensão é um bom jeito de tornar as coisas interessantes. Em jogos de terror que se passam em espaços apertados e que limitam a sua visão, cada passo do personagem vira uma caixinha de surpresas. Andar também pode servir como penalização. Você não resistiu pegar todo o parafuso que você viu pela frente? Bom, agora você volta andando. E o negativo pode ser um incentivo. Depois de horas andando pra pegar o carvão necessário pro funcionamento da sua fábrica, você finalmente desbloqueou o veículo com piloto automático. Tem poucas sensações melhores nessa vida do que a súbita realização de que você não precisa mais andar pra pegar um recurso insatisfactory. O ponto é que existem várias formas diferentes de transformar o andar em uma mecânica além de ser só como você chega até o seu objetivo. Mas não vamos nos esquecer da maior lição aqui. Andar ainda é chato. Você pode subverter isso com atenção, mas mesmo em X-Con 2, andar com cada personagem pra encontrar aquele último alienígena que falta pra você completar a missão ainda é chato. E a tensão de um jogo de terror raramente dura mais que algumas horas. E quando ela se for, bom... Tá aí um jogo que eu também não jogo, mano. Jogo de terror, putz, mano, eu não sei, eu consigo ver filme, mas jogo, eu tenho um pouco de medo, mano. Aí não dá, não. É pulo na cadeira. Pô, é capaz de infartar em lives pra jogar, mano. Então é outra coisa aí que dificilmente vocês vão ver eu jogando, mano. Outlast, Outback. Pode esquecer, mano. Aí você vai tá só andando. Então, talvez você não devesse só andar em um videogame. Talvez você devesse correr com o patrocinador desse vídeo. Mas claro, né, rapaziada? Eu não vou dar certeza, né? Nada que o sirigueijo não resolva, mas... Eu não sou muito fã, não, mano. Vou confessar pra você. Quando eu comecei... Caramba, ô, Gamera. Tá milionário, hein? É um ad atrás do outro, mano. Caraca, tem o ad do YouTube, tem o ad do vídeo. E eu achava que o... Que o Norberto tava farmando, mano. Tá maluco. Que forçam a gente a pensar em algo tão rotineiro quanto andar. Na maioria das vezes, andar só serve pra chegar do ponto A ao ponto B. Então, o segundo jeito de tornar essa atividade menos chata é fazer com que você esqueça que você tá andando. Os simuladores de andar, walking simul... O cara batendo no post, cara. Chata é fazer com que você esqueça que você tá andando. Os simuladores de andar, walking simulators, tem esse nome por um motivo. Tem muita pouca mecânica nesse tipo de jogo, mas eles enchem o seu mundo com tantos pontos de interesse, cartas, objetos, fotos, que por mais que você passe a maior... Quantos siriguejos pra você jogar um jogo de terror? Mano, tem que ser um siriguejo bacana, além do mais, porque provavelmente o jogo que você vai recomendar pra eu jogar, eu vou ter que comprar, né? A maior parte do seu tempo andando, o andar é uma parte pequena da experiência. E talvez essa seja uma representação mais autêntica. Afinal de contas, a gente anda na vida real pra chegar aos nossos objetivos. Talvez a gente ande pra... Se bem que, né, o Outlast, mano, que é o jogo que eu dei de exemplo aqui, que é o jogo mais famoso que tem desse naipe aí, ele constantemente tá em promoção no... Tanto no PC quanto na PSN. Então aí, daria pra gente fazer, mano. Mas agora, pô, 150, 100 conto no jogo de terror, é meio difícil, mano. Eu acho que é muita grana. Tem um que ele consegue ter acesso ao seu microfone, né? Pô, isso aí é bizarro, mano. Isso aí é bizarro. Apreciar uma bela vista ou pra esquecer da vida por um tempo. E às vezes, a gente só pega um ônibus mesmo. O último método de andar em um videogame é não andar. É usar o fast travel. A viagem rápida só é necessária se o seu jogo é chato. Disse o diretor de Dragons Dogma 2, Hideaki Itsuno. Antes de ser revelado que o item usado pra dar fast travel no jogo seria vendido... Tá vendo? É o bagulho que eu falei lá, mano. Eu acho que assim, se o jogo ele é meio paradão, a pessoa vai sentir falta do fast travel, tá ligado? Eu acho que é mais isso. Não que o jogo seja chato, sabe? ...separadamente. Tudo que você tem que fazer, disse ele, é tornar a viagem divertida. Sim, tá ligado? Pra você que é novo na live, toda live que a gente abre aqui, a gente tem um vídeo introdução. Que é sempre um vídeo de boa, um vídeo tranquilo. Que é pra quando a rapaziada vai chegando, tá ligado? Então esse aqui é um vídeo de introdução. E aí depois desse vídeo aqui, acho que tem um outro que é... Por que o Franklin nunca chamou o Lamar para os golpes em GTA V? E aí depois a gente vai ver o vídeo do Noberto. Peguei dois pra ver porque parece que um é complemento do outro. E você pode não perceber pelo meu tom, mas eu concordo com ele. É meio estranho um jogo sobre exploração te dar a opção de pular essa parte central do jogo. Mais estranho ainda é o jogo ser estruturado de uma forma que necessite o Fast Travel. Eu amo Skyrim e o seu mundo tem muito mais coisa interessante pra fazer que Dragon's Dogma 2, viu, senhor Tzuno? Mas não dá pra jogar Skyrim sem usar Fast Travel. Uma missão te leva pra um lado do mapa e o próximo objetivo é no extremo oposto. Sem falar que... E eu sei que o oposto tá sendo um pouco chato, mas... Fast Travel quebra a imersão. Ainda assim, eu entendo que as pessoas jogam videogames por motivos diferentes que os meus. E elas não estão erradas, não estão assim, não estão não. O Fast Travel, às vezes... Olha as coisas que é de graça, mano. É necessário. Mas eu realmente acho que num jogo sobre exploração, ele devia ser limitado. E já que eu tô pedindo coisas aqui, imersivo também. Limitado nos pontos onde você pode viajar para e a partir. E imersivo é fácil. Uma carroça, um táxi, qualquer coisa que faça sentido pra aquele mundo. Mas dito isso... O Fast Travel não pode ser a solução. Só porque andar é chato, não significa que não serve pra nada. Tem essa coisa nos videogames muito necessária chamada dar uma respirada. Tem em todo tipo de mídia, é uma coisa mais da vida mesmo. Nem tudo pode ser ação frenética com tiro pra todo lado. Você precisa de momentos chatos entre as partes legais. E é por isso que eu decidi dar uma segunda chance pra Death Stranding. Apesar de tudo que eu falei aqui, eu respeito demais o Kojima e o seu jogo esquisito por tentar fazer algo tão diferente no espaço AAA. Por focar em algo que nunca é o foco. Você pode esperar um vídeo aqui no canal revisitando Death Stranding no futuro. E talvez eu mude de ideia. Talvez eu pegue ainda mais raiva desse jogo. Mas uma coisa é certa. É preciso escolher um caminho que não tenha fim. Mas ainda assim, caminhar sempre na expectativa de encontrá-lo. Ô louco! Não sei como terminar um vídeo sobre andar. Eu espero que você ache alguma conexão com essa frase que eu achei no Google. E até a próxima. Caramba, o cara pegou um assunto assim, o assunto mais aleatório que tem, transformou num vídeo. E um vídeo bom, por sinal. Da hora. Como andar em um videogame. O Renan falou aqui, ó. No GTA 6 eu jamais usaria Fast Travel. Não se engane. Não é porque o jogo é novo, que tá todo mundo com fogo pra poder jogar ele, que você não vai usar. Eu acho que, tipo assim, o GTA 6 vai ter um mapa imenso, né? Então, às vezes, você vai ter que fazer uma missão que é só pra buscar alguma coisa. Buscar uma mercadoria. Eu acho que dá uma vontade, sim, de dar um Fast Travel ali, mano. Bagulho lá no canto do mapa. Só tem que buscar e trazer. Acho que um táxi resolveria. É aquela coisa, né, mano? O bagulho fica cansativo a longo prazo. Pô, no começo vai tá todo mundo com fogo lá pra jogar. Mas depois que vai dar uma esfriada, entendeu? Aí o pessoal vai cansar, mano. Pô, vou ter que andar 400km pra poder buscar o negócio. Sai fora, entendeu? Mas vamos ver. Pô, sobre esse vídeo aqui eu achei da hora, véi. Eu sou um pouco a favor ao Fast Travel. Eu acho que ajuda muito. Quando você tá meio cansado de andar e só quer chegar lá logo pronto. Mas eu acho também que... Eu concordo com a parte de que a gente tem que ter uma ambientação boa, assim. Tipo, do ponto A ao ponto B. Tem uns negócios ali no meio. Não ser só uma... Ah, ao invés de tal ponto, tal ponto. Pô, põe uns eventos aleatórios. Põe alguém pra falar com você. Uma rádio boa. Coisas interativas, sabe? Mas de fato, é mais imersivo sem o Fast Travel. Mas também ajuda, mano. Ajuda. Um...